Salve, salve pessoal! Bom dia para todos! Diretamente aqui de uma área de pobres, pessoal, aqui de Castilho e Leão. A gente está aqui na autovia A6, direção a Madrid. Mais precisamente, a gente vai ali para Castelhon de la Plana. Pensa no free, pessoal! Pessoal, acho que tem umas duas semanas que eu não gravo vídeo, né? Pessoal que estava sentindo falta aí, estou aqui, estou bem, 100%. Só algumas coisas normais aí do cotidiano, né? Pessoal, pensa no frio, eu nem vi qual temperatura está aqui. Eu desci para lavar o rosto. Olha, não sei se vai pegar para vocês, olha lá, lá em cima, olha. Está GA do carro. Está branco, de frio. E é isso aí, pessoal. Quem já acompanha aí, eu já comentei isso. Eu gosto de dormir assim, em lugar... Eu sou da pá virada completa. Para dormir, eu gosto de dormir assim em lugar tranquilo. Se eu vou para posto, é a noite, é a manhã inteira, alguém saindo, entrando, saindo, entrando, frigorífico. Aqui, por exemplo, não vai parar nenhum frigorífico do meu lado, entendeu? Num posto, eu posso estar parado, pode ter uma lona do meu lado, a lona sair, entra o frigorífico e... Do meu lado, pô. E para conseguir dormir, é isso aí. A áreazinha de pobres, sozinho, eu não sou... Tem muita gente que tem que parar, ir no posto, no banheiro, lavar o rosto ali. Eu pego uma garrafinha de água, vou ali, lavo o rosto e... Vamos embora. Vou mostrar um pouquinho para vocês aqui, né, da nova máquina. Eu fiquei um bom tempo sem gravar para vocês aí, pessoal. Por desmotivação mesmo, tá? Por conta de trabalho. Então, você sair desmotivado de casa para trabalhar e gravar um vídeo, vou passar uma... Uma energia muito ruim no vídeo, né? Então... Vamos ver se não pega sombra na cara. Então, pega uma... Uma energia ruim, né? Pô, para não ter essa energia ruim, não gravei. Efetivamente, não gravei. Mudei de empresa. Mudei de empresa essa semana, né? Hoje é... Quarta? Quarta-feira. O caminhão que era para pegar na segunda-feira quebrou a caixa de câmbios. Então, fui pegar esse caminhão. Esse caminhão é de um companheiro de lá que... Era, né? Agora... Quem leva sou eu. Era de um companheiro que ele foi... Saiu de baixa. Teve alguma complicação de saúde. E tinha algumas coisas para fazer de manutenção nele. Então, eu fiquei lá segunda... E terça até meio-dia fazendo manutenção. Resolvendo as coisinhas que tinha para fazer. É... Vamos lá. O MAN. Gosto. Gosto do MAN. Não é um... Um caminhão, assim... Com muita firula eletrônica e tal. Até para eu escutar minhas músicas aí. Eu tenho que colocar um aparatozinho lá para a FM. Mas é um caminhão extremamente confortável. A cama é muito boa. Bem grande. E é isso aí. Depois eu faço um videozinho... Explicando direitinho a ele aí. Porque tá frio. Vamos ver que temperatura a gente tá aqui. E aí. Por incrível que pareça... Aqui tá marcando 10 graus. Incrível que pareça. E é isso aí, pessoal. Eu não vou... Deixa eu tampar aqui. Senão só fica na cara. Não vou... Explanar aqui o que aconteceu. O que não aconteceu. Até por motivos aí de... Né? Não vou... Eu não gosto de ficar falando o que acontece na empresa. Né? O vídeo para vocês é para... Para ser uma coisa legal. Né? O conteúdo. Pessoal que... Muita gente aí gosta de ver as estradas da Galícia. É... Agora vai ser mais complicado. Mas... Vou deixar para vocês aí... O canal do nosso amigo Edgar. Edgar ele faz... Só Galícia com um caminhãozinho na lona. Ele tá tirando a C mais E agora. Então direto ele tá colocando uns videozinhos lá legais. Então o pessoal que gosta de ver Galícia. Ver as estradas da Galícia. Dá uma seguidinha lá também. Ele tá... Tá começando agora no YouTube. Mas... Tá fazendo uns videos legais. Beleza? E nada. A gente vai aqui seguindo com o nosso conteúdo. Não... Não sei se eu vou conseguir gravar muito vídeo. Porque a câmera... Traseira... Do celular. Ela tá ficando com a manchinha bem aqui assim ó. Eu já comprei o do celular. Mas... Ele deve chegar hoje lá em casa. Então... Vamos ver se final de semana eu consigo voltar pra casa. Conseguindo voltar pra casa. Eu faço vídeo. Vamos tentar fazer vídeo com... Do jeito que tá aqui também né. Tanta queda que esse celular já levou. Até hoje tá aí aguentando. Vamos... Vamos ver o que a gente consegue fazer. Porque o foco dele também tava... Focava. Não focava. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Beleza pessoal? E esse aqui é a nossa explicaçãozinha aí de volta. De volta para a estrada. A gente nunca saiu né. Eu tava trabalhando até sexta-feira no outro trabalho. Olha... E... E nada. Bora aí pegar aí. Direcionado. Apontado. Direção. Castelhão de La Plana. Quanto... Há quanto tempo eu não fazia isso pessoal? Descer lá pra Porrinho. Oito carros. Completo. A gente fala completo. A gente vai completo pra um lugar. Oito carros de um lugar. Pra outro lugar. Carregou aqui os oito. Chega lá e descarrega os oito. Quanto tempo eu não fazia isso? Pra quem não sabe né. O trabalho de você vai. Vai pra um lugar. Vai pra outro. Vai pra outro. Então... Aqui... Eu já falei várias vezes. Não sei se eu já falei em vídeo. Quem faz nacional e internacional. É muito mais... Muito mais fácil. Muito mais simples. Do que o trabalho que eu fazia. E... Vamos ver né. Vamos ver como é que a gente vai sair aí. Porque... Segue a crise do microchip. Já estão falando aí... Uma futura crise do magnésio. Então... Hoje a gente tem motor e não tem chip. Provavelmente a gente pode ter chip e não ter motor. Vamos ver né. Vamos ver como é que a gente vai sair disso. Bom pessoal. Já me promulguei demais. Vamos aqui sair da... Da área de pobres. Cheguei ontem aqui. Era... Onze e meia. Agora são oito e meia da manhã. Tem aí... Meu descansinho de nove horas. Feito. E bora correr. Ver se a gente consegue descarregar hoje. Ficar descarregado lá em Castelhão. Ver se a gente consegue... Alguma coisa já pra... Seguir viagem. Beleza pessoal? Mas não vou deixar vocês aí de Galícia. Assim não. Final de semana a gente tá lá. E grava videozinho com a esposa. Com a família. E vamos passear. Até porque agora né. Eu vou ficar semana fora. Quando voltar pra casa. Eu vou tá... Vou tá mais tranquilo né pessoal. Porque... Todo dia no batidão. De oito horas da manhã. Até dez horas da noite. Chegava em casa cansado. E também tava... Ultimamente estressado. Então o final de semana... Eu tava quase como na rotina do frigorífico. Chegava final de semana. Era só querer descansar. E agora não. Agora eu vou com uma... Uma jornada mais tranquila. Chegar em casa. Curtir a família né. Passear. Vamos pra cidadezinha. Tem tanta cidadezinha legal pra gente ir. Ultimamente a gente só tava indo em Vigo. Em Orense. Por conta disso. Que a gente vai no mercado e tal. Sabe. Cansado. Até pra ir no mercado a gente tava cansado já. Então... Isso aí. Vamos ver se a gente segue... Segue o baile aí desse jeito. Vamos ver o que nos espera né. É... É... E falo pra vocês pessoal. Trabalhar com isso aqui... Tem que gostar. Tá. Tem que gostar. E... Você trabalhar... Desmotivado... É complicado. E... Atualmente... Com a... Com a crise que tá o transporte. Crise de mão de obra. Não aceita pessoal. Não aceita trabalhar desmotivado. Trabalhem motivados. Trabalhem... Em prol do... Seu gosto. Eu trabalho... Eu trabalho com isso aqui porque eu gosto. E a partir do momento que... Me desmotiva a trabalhar com isso aqui. Perde o sentido. Então se não tem mais sentido... Adiós. Vamos pra outra. Vamos tentar. Né. Se... Ah... Pode ser pior. Pode ser pior. Mas se você não provar... E a vida é assim né. É provando... Com os erros. Nós vamos aprendendo. Tendo mais maturidade. Mais experiência. A experiência vem de erros. De acertos. E é isso aí pessoal. Vamos... Esperar coisas boas. Beleza? Olha pessoal. Um abraço. E tudo de bom. Tchau. Tchau.